Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente e pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fácil Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente e pro mar Tenho pouco a dizer, eu prefiro fácil Seu Deus pode me drogar, eu odeio me apaixonar Tudo que ela quer me dar, meu Deus pode me drogar Eu odeio me apaixonar, será que ela vai voltar? Seu Deus pode me drogar, meu Deus pode me drogar Me loge, chiamou, me loge, chiamou nem me drogar Ciamou, me loge, chiamou, me loge, chiamou A draca d'amor, draca d'amor A draca d'amor, a draca d'amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.